Bom dia, boa tarde, boa noite meus queridos do canal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui na Liberdade, Barra da Liberdade. Viemos visitar a Capela dos Aflitos, fundada em 27 de junho de 1779, como vocês podem ver aqui. Essa Capela dos Aflitos foi a capela do antigo cemitério que havia aqui nesse local, entre as ruas da Glória e a Avenida Liberdade, a Galvão Bueno, está aqui o cemitério onde eram enterrados pobres, escravizados, criminosos e indígenas. Funcionou nessa quadra nos séculos XVIII e XIX. Aqui o pessoal faz... acende velas e deixa pedidos para o Chaguinhas, projeto documentário. vou deixar aqui para vocês lerem aqui. Aqui é o velário. Deixa eu ver se dá para botar luz, acho que vai precisar de luz. Luz está funcionando. Pedido de licença, né? Aqui, vamos entrar na capela. Já pedi para a dona Sandra, que está aqui, que toma conta da capela. Tudo bom, dona Sandra? Tudo bem, graças a Deus. Mostrar o interior dela aqui. É uma capela construída no século XVIII. Passou por alguns reparos, né? Aqui tem um santo popular, o Chaguinhas. As pessoas deixam pedidos aqui, deixam agradecimentos. Eu já deixei o meu pedido também. Deixa eu mostrar o outro. Para não atrapalhar aqui o andamento, o funcionamento, né? Segundo altar. Belíssimo altar. Maria, ela também já junta com a gente. Ah, ela é geladora também. Trabalha aqui também com a gente. Tudo bom, dona Maria? Tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. E eu estou aqui, Carlos. Eu tenho um canal no YouTube, canal dos Matiolas. Sim. Então, vou aproveitar e agradecer a dona Maria, a dona Sandra aqui, né? Por não autorizarem a filmar aqui dentro, né? Sim. Seja bem-vindo. Isso. E qual é o horário de funcionamento aqui? Nós estamos aqui de segunda até... Sábado, Tomei, Pessoa? Não, sábado e domingo. Segunda, quinta e alguns dias, sábado e domingo. E na segunda-feira, meio-dia, tem missa. Ah, tem missa ainda. Tem missa, toda segunda-feira. Ao meio-dia tem uma missa. E que também fica aberto. E agora, como foi aprovado o restauro da capela... Ah, graças a Deus. É, então a gente está também arrecadando fundos também para poder... Arrecadando fundos para poder restaurar a capela. Sim, sim. E com isso a gente está abrindo agora, né? Todo dia da semana a gente está abrindo. Fica sempre um, duas pessoas aqui para poder receber as pessoas. Ah, sim. E para todas as pessoas rezarem e assim dele ver no velário também. Tudo bem, então. Está ótimo. Muito obrigado. Posso colocar no YouTube, né? Pode. Pode, né? Tudo bem, então. Então, tá, gente. Visitem a capela que fica aqui na Rua dos Aflitos, aqui, né? Beco dos Aflitos. Beco dos Aflitos, que é uma travessa da Rua dos Estudantes, aqui no metrô Liberdade. Visitem e ajudem essa obra aqui, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Fui. Tchau.